Terminou ontem no Senado a quarta edição da Semana de Valorização da Primeira Infância e Cultura da Paz. Durante três dias, parlamentares, médicos, psicólogos e pedagogos discutiram políticas públicas voltadas para essa fase da vida que vai até os seis anos de idade. Este ano, os temas dos debates foram a gravidez e as estratégias de prevenção de doenças junto ao bebê e à família. As comissões de educação, de direitos humanos e de assuntos sociais do Senado realizaram uma audiência pública como parte da programação. Senadores e convidados debateram temas como depressão pós-parto e os avanços do SUS no combate à mortalidade infantil. Um ponto considerado fundamental foi a implementação de políticas públicas de atendimento a crianças com até seis anos de idade e também aos familiares delas. Não se tem como separar cuidado de pais, cuidado de bebê. Tem que cuidar junto, né? Não se pode fazer nada com o bebê sozinho e também não adianta receber os pais sozinhos sem o bebê. A gente não tem muito como ajudar. Vital de Donê, assessor da Rede Nacional da Primeira Infância, considera a iniciativa do Senado fundamental para a formação das próximas gerações de brasileiros. O trabalho é feito também junto aos gabinetes, junto aos próprios senadores e senadoras e a gente sabe que conta com o apoio deles porque a realização do evento na sua casa cria o clima político importante. E nós pretendemos levar isso aos seus gabinetes para que eles vejam que dentro do seu espaço de decisão política estão sendo geradas ideias, conhecimentos e reunidas experiências muito propositivas para a sociedade brasileira. Tem momentos certos do desenvolvimento das competências humanas que nós temos que conhecer, que os políticos têm que conhecer, que os gestores públicos têm que conhecer para poder interferir e garantir uma qualidade de vida em grande escala, melhor em grande escala para a nossa sociedade. Tchau, tchau.